O sol chegou, nem licença, perdiu, me acordou com um tapadinho Porta, não há quem me possa abrigar, todo o tempo, o tempo é meu lar Hora de levantar, hora de se lavar, hora de despertar para o dia Hora de alimentar, hora de poder brincar, nós temos que enfrentar mais um dia Música O sol chegou, nem licença pediu E acordou com um tapa de luz Porta, não há que me possa brigar Tô no tempo, o tempo é meu lar Hora de levantar, hora de se lavar Hora de despertar para o dia Hora de alimentar, para poder brincar Tentar mais um dia O sol chegou, nem licença pediu E acordou com um tapa de luz Porta, não há que me possa brigar Tô no tempo, o tempo é meu lar Hora de levantar, hora de se lavar Hora de despertar para o dia Hora de alimentar, para poder brincar Nós temos que enfrentar mais um dia Hora de alimentar, hora de se lavar Hora de alimentar, hora de se lavar Hora de alimentar, hora de se lavar